Olá, sou a Zora! E eu sou Boots! Estamos na praia! Você sabe por quê? É dia de limpar a praia! Nós amamos a praia! Então, estamos pegando qualquer garbado que vemos para manter a praia legal e limpa! Você vai ajudar? Olá, amigos! Bem-vindos ao Zig-Zag! E hoje trago-te mais uma espetacular aventura de Dora! E desta vez, ela vai salvar as sereias! Vamos ver como! Vamos só ouvir o que é que há outra para dizer! Link na descrição, contudo, subscreva, ativa o sin das notificações para não perderes nada e podemos saltar nas conchinhas! Ah, pois é! Oh! Pumba! Amiguinhos, bora! Vamos aí! E nós temos de apanhar o lixo, não é? Apanhar o lixo todo na praia! Não se mete lixo na praia, palhaço! Ok, por aqui... Mais lixo! Mais lixo! Ou vou dizer que apanha o lixo! Ok, mete-me na mochila dele! Bora! GORBICHE! Linkzinho na descrição para todos os jogos de Dora aqui no canal! Não te esqueças! Obrigado por nos ajudar a limpiar todo o lixo! O que é essas? Agora é para saltar lá por cima! O que é que se passa aqui? GORBICHE! Obrigado por nos ajudar a limpiar o lixo! Ei, Dora! Eu acho que eu vejo mais árvores! Oh, isso é apenas o lixo do clã! Eu acho que o clã está tentando nos ajudar a combinar as perlas mágicas! Talvez, se nós fazemos, ele se abrirá! Temos de conjugar as cores com as perlas para salvar aquela concha! Um análogo para afetar as perlas com a mesma cor que as perlas de escala! Depois, pressa o botão de acção para selecionar aquela perla! Agora, temos de encontrar a perla azul! Agora, temos de encontrar a perla azul! Verde! É esta! Toda a gente sabe o que é verde, não é? Agora, temos de encontrar a perla azul! É, mas é azul! E as perlas são as azuis! Ah, pois é! Oh, que graças! Olha! A perla está aberta! Olá! Eu tenho uma história para contar! Deep inside the ocean, there was a Mermaid Kingdom, where everyone was happy as can be! Existe um Reino de Sereias no fundo do oceano! O que? O que? Caraca! Veio alguém e pôs lixo nas cabeças das areias! Ahahahahaha! Depois, uma beaura jovem mermaida chamada Mariana, encontrou uma perla mágica e colocou-la! Ela fez um desejo e, de repente, a perla foi toda a perla! Ei! O que aconteceu? Uma vez mais, o Reino de Sereia apareceu! Até o dia, uma perla apareceu e derrubou a perla! E agora, o Octopus está voltando a perla! E agora, o Octopus está voltando a perla! Você tem que encontrar a perla e salvar o Reino de Sereias! Amanhã, o Reino de Sereias enviou o Reino de Sereias! E agora! Para que ela possa desejar o Reino de Sereias, por favor! Temos que encontrar a perla mágica! Você vê a perla mágica em algum lugar? Pode estar lá! Olha aqui! Esses são as perla mágicas! Fantástico! Temos que encontrar o Reino de Sereias! Temos que encontrar o Reino! Temos que encontrar o Reino! Temos que encontrar o Reino! Pagalei-nos por ajudar-me! Obrigada! O Reino de Sereias está passando-se do Reino! Temos que encontrar as joias da coroa, senão a coroa não tem magia. Aqui é uma das joias da coroa, senão a coroa não tem magia. Temos que encontrar todas as joias da coroa e trazer a coroa da coroa de Mariana para salvar o Reino do Mermeiro. Você ajuda-me? Certo! Muito bem! Olha aqui! Um outro cristal! Não são assim tantos cristais, não? Olha! Você acha que há algo lá? Sim, Dora! Eu posso lhe para você! Pressar o botão de ação para me derrubar e pesquisar! Ok, o Boots vai ver se tem alguma coisa na árvore. Um cristal. Um cristal. Um cristal. Um cristal. Um cristal. Um cristal. O jogo está muito fixe, amiguinhos. wiii Peraí, agora vai fazer tipo Tarzan, não é? Temos dois caminhos. Olha! Você acha que há algo dentro? Sim, Dora. Eu posso comprar para você. Então, pressa o botão de ação, deixe-me entrar e procurar. Olha o que é que há aqui. Boa! Fogo! E agora como eu vou lá em cima? Ah, espera. Olha! Você acha que há algo dentro? Poderá haver alguma coisa dentro do tronco. E o Boots vai lá ver. Mais um cristal. Boots, espera! Isso é um pão de tempo. Muitos pequenos criaturas vivam lá. Temos que encontrar outro caminho. Para que não nos preocupem. Ei, acho que aquele pequeno cão quer nos ajudar. O Boots vai lá em cima. Sim! Ele diz que podemos pular nas caixas para pular muito, muito longe. Pressa o botão de ação para pular nas caixas. Obrigado, Cangrejito! 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 Ok, os cargas vão nos ajudar a saltar nas pranchas. Ah, meu Amém. Canteça de acção para se usar essa下來 dePA para sair de 트�ón. Estão fazendo um grande tesouro do outro lado. Jovem Panos! Aquilo que se encontra a coroa! Temos de colocar as Gens de Crono de volta na coroa. Você vai ajudar? Para montar a coroa, use a lado esquerdo e o bloco. Passe o botão de ativo para puxar as Gens de Crono de volta na coroa. Conseguimos pôr a primeira joia da coroa no sítio. Adeus e até ao próximo. Fui!